Estamos a serviço, então o que o senhor achar adequado e razoável, tanto no fornecimento de informações, mas como também nesse planejamento na coordenação, temos já um modo superando de uma estrutura que é plug and play. Se o senhor quiser usar, já está pronto para rodar para esse tipo de mapeamento, mapeamento de uma estruturação de projeto. Então, por favor, sinta-se a vontade de nos usar integralmente aqui na coordenação desse projeto, caso o senhor entenda adequado. Bom, estou chegando aqui, então é importante que eu coloque para você como é que a gente vai trabalhar. A saúde é fundamental, porque enquanto a gente não mostrar para a sociedade que a gente tem o controle da doença, da saída dela, qualquer tentativa econômica vai ser ruim, porque o medo vai impedir que você traje a economia como uma prioridade. Então, controlar a doença hoje é fundamental. Controlar a doença não significa que a gente vai curar a doença em uma semana, mas que a gente não é um barco a deriva e que a gente tem uma estratégia para trabalhar essa doença. Então, são três coisas que a gente vai trabalhar. Primeira, informação, para entender o que é a doença, qual é a evolução dela, como é que está a infraestrutura para cuidar da doença. Porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje, se a gente olhar o Brasil hoje, ele é um dos melhores países em Lúmero em relação à mortalidade. O que assusta é você ver que o hospital não consegue atender, a gente é um frigorífico, a gente está abrindo cobre em algum lugar para enterrar e isso traz medo. E o medo impede que qualquer outra atividade tenha sucesso. Enquanto isso não for sanado, o restante vai ter muito pouca chance de ser comprado pela sociedade. A segunda coisa é estruturar a operação de cuidado. Então, a gente vai investir em logística, vai investir na parte de compra e tentar melhorar o processo. Por quê? Porque se eu tiver os hospitais funcionando, eu vou ter os pacientes tratados, eu não tenho a sensação da crise, o medo melhora e o restante pode entrar. E a terceira coisa é a gente deixar claro no programa de saída, do isolamento e do distanciamento. Não é que vá sair amanhã, mas a gente tem que ter um planejamento. Porque aí a gente realmente mostra que a situação está na nossa mão. Pode ser que demore um pouco, mas a gente está controlando esse processo, que a gente está passando um barco a deriva. Então, basicamente, queria falar para vocês, dessa é a forma como a gente vai tratar, e quando a gente vai estar interagindo com todos os ministérios que forem necessários, para que isso aconteça da forma mais rápida possível. Basicamente é isso, é um prazer para quem você vai. Quando eu liguei para o diretor-geral da Polícia Rondon-Geral, chegou o meu presidente com uma nota que era dele sobre o passamento de um patrulheiro. E ele enfatizou que era por fim de semana. Eu liguei para ele, por favor. O que mais? Ele era o Beza, isso, ele tinha... Comorbidades. Mas ali na nota dele, só saiu um pódio de zero. Então, vamos alertar, aquele diretor do Espírito do Ministério, pode botar coisas de zero. Agora, também, a gente tem que ir para o... Um montão de coisa, não me pensa o negócio. Um montão de coisa, não. Está exatamente porque não levou medo à população. Quem disse, olha, morreu o sargento do Exército, a princípio, é um cara que está bem de saúde. Um policial federal, sei lá o que for. E isso daí não pode acontecer. Então, a gente pede esse cuidado para os colegas, aquele direito do Espírito do Ministério, que tem alguém carregado disso. Então, vai ser devido um cuidado para não levar mais medo ainda para a população. Você perguntou... Você perguntou quanto tempo eu deveria para mostrar o plano? Eu acredito que... O plano é a transição. Não, não, nós já conversamos hoje... Não, nós já conversamos hoje sobre isso. O copo está montando junto para a saúde. A gente está trazendo um recurso para poder acelerar esse processo. Porque, na verdade, a gente está correndo com o outro tempo. Enquanto a gente não conseguir controlar a percepção que a gente hoje tem condição de cuidar das pessoas, vai ser difícil. O problema da doença é que você pega um sistema... Se você falar em eficiência, os hospitais têm que ser eficientes. Então, quando você fala em eficiência, você vai quase no limite do cuidado. Então, você não tem sobra, você não tem gordura. Quando você pega uma doença que chega, que é muita gente ao mesmo tempo, você não consegue ter agilidade para preparar o sustento para cuidar dela. E a gente tem um problema adicional que a gente tem que tomar cuidado com o assistente. Quando você tem os hospitais com pouca... Você tem muita gente falando de Covid. Os hospitais estão diminuindo muito o atendimento. O que significa que eles vão ter problema financeiro. Se isso provoca, esses dois filhos vão ter cada vez mais dificuldade. Se eu vou ter um hospital mais secateado, um hospital fechado. O que está acontecendo hoje? Vamos botar em números hoje. A gente tem 4 milhões de pessoas hoje para Covid. O Brasil hoje tem 212 milhões de pessoas. Tem 208 milhões que estão... Não contendo a atenção necessária. Você tem um câncer, carbo vascular. Isso tudo está represado. A demanda é reprimida. Quando você controlar a Covid, o não-Covid vai chegar com tudo. Você pode pegar uma estrutura sucateada. Aí vai ser... Você só vai transferir o problema de medo. Que é o vai ser o medo da Covid e o problema da não-Covid. Então a gente tem que estar preparado para isso tudo. Então não é só trabalhar o curtíssimo prato. A gente tem que preparar para essa situação da fase que vai chegar também. Isso tudo a gente está fazendo. É só para vocês saberem que a gente está pensando nisso tudo. Só para vocês saberem que está tudo trabalhando. Só para louvar a iniciativa, acho que é importante essa coordenação da Casa Civil. Tenho certeza que é o que a sociedade... A sociedade espera isso de nós. A boa notícia é que a gente vem conversando com os investidores. Eles estão interessados no nosso programa de concessão. Claro que a gente vai ter que ajustar alguma coisa nos projetos. em função da percepção do nível de risco. A gente vai fazer isso calibrando taxas de retorno, monitorando melhor agora a questão da demanda. Reestimando a demanda nos projetos. Mas a gente tem certeza que os projetos vão sair. Qual o cuidado que a gente tem que ter? A gente fala em 250 bilhões de investimentos. Só que a concessão funciona o seguinte. O que a gente contratar agora vai gerar investimento em 2023, 2024. Não é imediato. E a gente vai precisar de fazer alguma coisa imediata. E aí tem que ter inteligência, porque também não adianta. E isso fala, pô, me dá lá 30 bilhões por ano. Não vou gastar. Eu não vou usar. Eu não vou ter condição de fazer isso que eu tenho que usar isso. Porque nos períodos, nos aulas, lá que a gente executou mais, a gente consegue, a gente tem uma capacidade operacional de executar três, porque não há cinco. E a gente já tem oito em pensamento. Então, no final das contas, a gente fazendo as contas e vendo o que nós já temos de projeto pronto. O que é necessário. O que agrega valor imediato. É um princípio do Maranhão lá, quem der a safra para o povo de Itaqui, que se acabou. Ali eu posso fazer uma intervenção imediata. O que a gente vai falar? Eu estou falando de pegar os oito que a gente tem e agregar mais seis, mais quatro, mais cinco. É essa a conta. Eu acho que isso vai realmente necessário para gerar emprego, para dar a resposta que a sociedade está querendo e conjugando isso com investimento privado. As duas coisas têm que andar de novo. E aí nós vamos dar um bom retorno. A gente está vendo o discurso que o BDS está fazendo, a gente está fazendo trabalho aqui, trazendo o banco, trazendo o privado, o sindicato de bancos, para assumir uma responsabilidade que é deles também. O Banco Central injetou um monte de liquidez aí no sistema, o dinheiro não foi empossado e aí preservando o caixa para atuar nesses projetos de estrutura que vai ser fundamental. Então, eu acho que é essa a linha que nós precisamos ter. E tivemos aí dois caras, na história recente, que pegaram terra arrasada e entraram para a história. Um foi o Guzzi, o outro foi o Chucky. Terceiro, esse é o Bolsonaro. O Bolsonaro. São só cinco pontos muito rápidos. Primeiro, presidente, o maior programa da história do mundo de inclusão social, digital, que nós estamos fazendo nesse governo, pessoas que tomavam dinheiro a 25% a um mês. Quer dizer, todos os ladrões lá, PP, PNDB, PSDB, aquela ladragem toda, 25% a um mês. E ninguém se indigna. Esse governo se indignau. O governo dos liberais. Então, assim, acho que a gente está com um problema de narrativa. Hoje, de manhã, por exemplo, o pessoal da BANJ queria dinheiro. O ponto é o seguinte, vai ou não vai dar dinheiro para bandeirantes? Ah, não vai dar dinheiro para bandeirantes? Passei meia hora, levou um porrado, mas repliquei. E falei, olha, vocês estão em casa? Eu tenho 30 mil funcionários na rua. Não tem esse negócio, essa frescorada de home office. Eu já visitei 15 agências. E você em casa? Aí o pessoal vai um pouco mais calmo. Quer dizer, eu posso ter 30 mil brasileiros nas agências lá. Sabe quantas pessoas a Caixa está pagando hoje? 7 milhões de pessoas. E todo mundo é home office. Que porcaria é essa? Desculpa o meu ponto, por exemplo, quando o senhor falou, eu vou me emocionar. O Luiz Lima, que nadou com o meu pai, foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14 anos presa, ontem, no campurão. Que porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? O cara vai para o campurão, com a filha, se fosse eu, ia pegar mais 15 anos, ele ia dar uma. Porque se a minha filha fosse o campurão, eu ia matar o homem. Que isso? Estava nadando, era uma atleta olímpica. Você tira a pessoa, e só está nadando com 14 anos. Eu tenho uma filha maria de 14 anos. Se a minha filha fosse o campurão, ou eu matava o homem. Que isso? A esposa do Luiz Lima nem usou o fato de ser esposa de um deputado federal. Mas assim, foi calado, se é o cara. É aquele governador roubando, foi direto, foi capturando até lá. Então, o governador rouba, aí ele sai prevenendo todo mundo, e fica tudo isso por isso mesmo. Aí a gente faz o maior programa da história da humanidade, de inclusão de pessoas, que recebiam 25% ao mês, cobrado. PSDB, PT, PQDB, aquele mundo todo. Na hora de privatizar, todo mundo, pô, com 200 milhões, mais 300 milhões, pô, tem vice-presidente da Caixa que eu expulsei dos 120, 105 eu tirei. E se o senhor precisar, obviamente, meu chefe, ministro Paulo Guedes, ele decide. Não tem problema. Inclusive, porque o que acontece? Se roubar, eu vou ligar com o ministro Moro para aprender. Agora, se precisar de um diretor, eu não sei o que, desde que sejam honestos, o ministro Paulo Guedes, ele decide, Mas, dos 120, dos 305. Na Caixa, não tem felicidade, até onde eu saio. Mas, assim, eu acho que a gente está levando muita porrada, presidente. E, de novo, estou dizendo de mim, é naquilo... ... ...